Olá pessoal, meu nome é Ana Júlia, eu sou jornalista do Meon e hoje iremos falar sobre um acontecimento inesperado na quinta-feira 3, onde a Embraer demitiu cerca de mil funcionários e a justificativa foi manter a sustentabilidade da empresa. Para falarmos sobre esse assunto, trouxemos dois entrevistados, o Herbert Claros, que é diretor do sindicato e trabalhador da Embraer, e o advogado do sindicato, Dr. Aristeu Neto. Herbert, a Embraer alega que demitiu cerca de mil funcionários para manter a sustentabilidade. Como o sindicato analisa essa questão? Oi Ana Júlia, tudo bem? Muito obrigado por poder estar participando dessa entrevista, poder responder perguntas tão importantes sobre o emprego dos trabalhadores da Embraer. Bom, o sindicato, o nosso sindicato, ele representa os direitos e os interesses dos trabalhadores, de todos os trabalhadores metalúrgicos e no caso específico agora nós estamos na luta da Embraer. Então, os trabalhadores da Embraer, eles decretaram greve, eles estão em greve para evitar que continuem, inclusive, mais demissões na fábrica e a gente também entrou com um processo coletivo na justiça. Esse processo coletivo na justiça é para que a justiça faça um julgamento para evitar essas, para cancelar as demissões. E o argumento que o sindicato está usando é que a Embraer, ela pode reverter essas demissões se ela rebaixar os salários executivos da Embraer. O que é isso? Nós descobrimos que os executivos da Embraer, que são os grandes chefes da Embraer, ganham mais de 50 mil reais por mês. É um salário, imagina, é um salário que todo mundo sonha em ganhar, imagina, mais de 50 mil reais por mês. E a gente fez uma conta que se eles fizeram um sacrifício e rebaixar o salário deles para no máximo 50 mil reais, a gente consegue manter o emprego de todos os trabalhadores. Então, essa é a principal reivindicação do sindicato. Levando em consideração que estamos em meio a uma pandemia e mais de 50% da população está desempregada, qual o impacto disso para os joseenses e para o Brasil? O impacto para o joseense e para todos, na verdade, para toda a população do Vale do Paraíba é muito grave, porque além da Embraer ter demitido 2.500 pessoas e esses trabalhadores agora, ao serem demitidos, eles estão desempregados e vão ter um trabalho a mais agora para poder arrumar um outro desemprego ou para sobreviver, certo? Além de ter todo esse problema desses que já são demitidos, os sindicatos também dos metalúrgicos, com os quais eu faço parte, nós fizemos um estudo que a cada um trabalhador da Embraer demitido, outros 11 demitidos também perdem o emprego no Vale do Paraíba. Então, uma reação em cadeia. Então, essas demissões da Embraer não são nada boas para a nossa região e vai atrapalhar, com certeza, a economia da nossa região. Quais medidas o sindicato está tomando neste momento? Essa terceira pergunta é muito importante. Nós temos a visão de que a população toda tem que se unir neste momento, tá? E tem que se unir para lutar pelos seus direitos. Essa é uma opinião que o sindicato tem. Nós temos que respeitar toda a questão do isolamento social. É a única maneira hoje segura de preservar nossas vidas por conta dessa pandemia, por conta dessa doença. Não existe vacina ainda. Então, nós temos que manter essa questão do isolamento social, usar máscara, ter todos esses cuidados. E também lutar pelos nossos direitos. Porque, infelizmente, a impressão que nós temos é que o governo e que os patrões e tudo isso abandonaram o povo. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, a visão que nós temos é que é fundamental a união de toda a população, inclusive da juventude. Errat Claros, muito obrigada pela sua entrevista. Agora, vamos conversar com o advogado Aristeu Neto, que é advogado do Sindicato dos Metalúrgicos. Doutor Aristeu, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar da nossa entrevista. Então, quais as ações jurídicas pretende fazer? A iniciativa judicial vai ser, já foi ajuizada, inclusive, dia 8 de setembro de 2020, é um dissídio coletivo, dirigido diretamente ao Tribunal Regional do Trabalho em Campinas, que é quem julga essas questões. Nós não temos aqui casos individuais, ou seja, reclamações trabalhistas que aí sim podem ser endereçadas ao Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Nesse caso, nós temos uma demissão de um amplo número de trabalhadores e qualquer solução precisa ser idêntica para todos e, justamente por isso, essa denominação dissídio coletivo, julgado pela sessão de dissídios coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Doutor, como os trabalhadores demitidos devem agir? A forma dos trabalhadores enfrentar um desafio dessa natureza é por meio da mobilização coletiva. Inclusive, esses demitidos, logo que receberam e-mails da empresa comunicando demissão, eles entraram em estado de greve numa assembleia que foi realizada na porta da fábrica, na própria quinta-feira. Vocês podem perguntar, mas demitido pode fazer greve? Na verdade, a gente não reconhece e-mail como uma forma legítima de estabelecer a demissão. Quem foi contratado por meio de uma entrevista, assinando documentos, tem que ser desligado da mesma forma, sob pena de afrontar a dignidade do trabalhador. Então, para demitir, precisa fazer entrevista, apresentar motivos e colher, então, a assinatura do trabalhador. Se não foi feito isso, a demissão não ocorreu e os trabalhadores estão em greve e o contrato de trabalho está suspenso. Doutor Aristeu, obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço e parabenizo vocês pelo interesse, uma juventude antenada com problemas sociais e acompanhem os desdobramentos desse grave conflito social, tanto no site do Sindicato dos Metalúrgicos, sindimentalsjc.org.br, como também assistam a transmissão do julgamento desse dissídio coletivo no site do Tribunal de Campinas, que é trt15.jus.br. Mais uma vida, obrigado. Então, gente, essa foi a entrevista. Espero que vocês tenham gostado, pois é de extrema importância saber dessa crise de desemprego que a cada dia a mais está afetando o nosso Brasil. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau. 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 Obrigado.